Era uma vez Era uma vez Uma grande família Que unida a vivia Com muita alegria Era uma vez Num mundo de amores Há muitas surpresas Duendes e princesas Era uma vez Uma voz Tão brilhante Que eu sentia tão perto Mas que estava tão distante Mas eu sei que o sol Eu sei que o sol Trouxe um novo dia E tudo pode acontecer E ao ver o sol E ao ver o sol Como por magia Eu sinto o teu beijo Que é tudo que eu quero ter Quando eu penso em ti Quando eu penso em ti Realidade Realidade É uma vez É uma vez É uma vez Que eu penso em ti Que eu penso em ti E eu penso em ti Que eu penso em ti Que eu penso em ti